Mulher que se casou com um boneco, dá a luz a um bonequinho em Minas. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Em dezembro de 2021, o jornal Estado de Minas mostrou o caso de uma mineira de Rio e Paranaíba que se casou com um boneco de pano. A cerimônia transmitida nas redes sociais contou com cerca de 300 convidados e repercutiu na mídia nacional. Depois do casório, teve noite de núpcias num motel e viagem para o Rio de Janeiro. Praticamente todos os custos foram arcados por patrocinadores e amigos de Meire e Ivone Rocha, de 37 anos, conhecido como Santinha. Depois da repercussão do casamento, veio outra surpresa. Santinha anunciou a gravidez. Em entrevista à reportagem, ela revelou que engravidou antes de se casar. Durante 40 semanas, andou pelas ruas de Rio e Paranaíba com a barriga postiça. No último sábado, dia 21 de maio, aconteceu o impensável. Meire e Ivone Rocha deu à luz ao bonequinho Marcelinho, filho do marido de pano dela, o Marcelo. Olá, boa tarde. A Santinha está grávida e vai ter o parto agora. Acompanha-nos aqui, por favor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Ai, eu estou sentindo dor. Está doendo. Vamos ali, acomodar. Sente-se um pouco. Pressionar. Essa fitinha aqui, é a fitinha para quando o Marcelinho nascer, você vai ceder ele. Aí está a mamãe do Marcelo. Lembra da respiração? Ai, espera. Está doendo. Ai, ai, está doendo demais. Oi, Marcelo. Marcelo desmaiou. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Desmaiou, meu bem. Marcelo. Marcelo, menina, Santinha. Parabéns. Obrigada. 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 Que gracinha. Deixa eu ver. Ai, gracinha do meu neném. Doeu mais. A dor, sabe? Muita dor que eu senti. Até que saiu. Nossa, fazer força. Que peleja. Que gracinha, Marcelo. Ela vem, ela vem. Ela vem. Quem está vendo nós nas redes sociais? Aqui foi o quarto, né? Casa do Hospital da Santinha. Hospital Casa da Santinha. Com a minha doutora, minha doutora Francine, minha enfermeira Larissa, meu amor Marcelo, agora o Marquelinho, o novo integrante da família, né? E quem está vendo este vídeo, vendo esta live, este parto normal, marcado por horário, né? Eu quero agradecer a todos, pedir vocês por curtir, comentar, compartilhar, para levar, para que possa, que as pessoas possam me ajudar compartilhando, para que chegue nas emissoras de televisão, que eu ou o Marcelo possa ser convidado num programa, para me levar o Marcelinho também, né? A família toda, né, Marcelo? Para nós poder estar nos palcos de programas de televisão ou qualquer programa que possa nos ajudar a realizar o sonho da casa própria. Santinha sempre deixou claro que o casamento e a gestação são teatro. Mãe de dois filhos, de 14 e 19 anos, ela trabalha como diarista para se sustentar. Apesar de ser formada em pedagogia, ainda não conseguiu um emprego como professora. O grande objetivo de Meire e Ivone é chamar a atenção da mídia nacional, sobretudo de apresentadores de televisão como Luciano Huck e Rodrigo Faro, para ganhar a sonhada casa própria. Vivo de aluguel, tentei financiar, mas não consegui. Eu não tenho comprovante de renda, mas sigo lutando pelo meu sonho.